Oi pessoal, eu sou Ana Paula Candelouro, idealizadora do Projeto Caleidoscópio. Bom, quando você conhece a história, você se conecta. Então, por isso nós estamos aqui hoje. Eu queria dividir com vocês um pouco da nossa trajetória em 2017, o que foi ter organizado esse projeto e, por isso, os depoimentos de alguns dos nossos alunos e facilitadores, para que vocês conheçam esse processo transformacional por qual nós passamos. E fica o meu convite também para as empresas, para os nossos empresários, olharem para a gente, olharem para esses profissionais e abraçarem essa causa da diversidade, da inclusão e do refúgio. Tá bom? Obrigada. É um curso que, para mim, consegue preencher todas as minhas expectativas de ponto de vista profissional. Por quê? Porque, na verdade, tem muitos detalhes da funcionabilidade da empresa, da funcionabilidade do país, como há leis, estruturas financeiras, possibilidades e projetos, que são detalhes que o povo precisa para poder se encaixar bem como um possível cidadão brasileiro. Ele vai aprender o jeito de negócios aqui, de aqui no Brasil, porque é muito diferente de outros países, especialmente dos países árabes. Aqui, diferente. Então, se eles focam na detalhes de curso, eles vão aprender como eles melhorarem o jeito de trabalho deles aqui no Brasil. Eles vão entender como, eles vão aprender como evitar risco de trabalho. Isso é muito importante de trabalho em nenhum país mesmo do Brasil. Eu já consegui andar no mesmo mercado, para conseguir melhorar o meu pensamento, meus planos e minha estratégia de trabalho, meu jeito de trabalho, porque o nosso jeito de trabalho não existe aqui. É ter outra coisa para você conseguir começar e trabalhar e fazer o seu serviço aqui. Você precisa aprender. Então, eu acho importante para fazer esse curso. Não sou brasileiro, para qualquer pessoa. A educação traz transformação. Ela transforma a mente, ela transforma o trabalho, e ela transforma muitas coisas que fazemos, mesmo na nossa vida diária. Nós entendemos muito mais por causa desse programa. Eu tenho, até mesmo meus filhos em casa, eu vejo o importância que eu dou a esse programa. Eu estava usado assistindo a conferências, seminários, a workshops around the world. E, por algum tempo, eu fui totalmente colocado em meu real life. E, quando eu estava interessado no programa, eu disse, oh, isso vai ser muito bom. Eu vou ter que debate, eu vou ter que discutir com meus amigos de diferentes países, eu vou ter que lidar com eles, e eu vou ter que aprender sobre o que o Brasil fez o seu melhor para ser o que ele é hoje. E, esse programa me emocionou, e eu agradeço a organização do programa por isso. Eu achei muito legal, e uma coisa vai me ajudar para adaptar aqui no Brasil. O jeito de planejar de trabalho. esse foi o melhor coisa que eu aprendi no curso. Eu poderia sacrificar qualquer coisa para esse programa. Isso tem sido um bom... Eu quero dizer, um outro mundo para mim. É só ouvir os professores, ouvir os treinadores, e como eles estavam conversando sobre o assunto, sobre o negócio, sobre o negócio, sobre as economias, sobre as economias distribuídas. Isso foi tão legal. Eu aprendi muito. Eu aprendi muito. Eu aprendi muito. Eu realmente aprendi muito. Eu aprendi muito. Eu aprendi muito. Deus, graças a vocês, porque, em verdade, conseguiram que eu me capacitara nessa situação. Primeiro, que te humaniza, ainda mais. Acho que a gente vive num dia a dia que, se a gente não se preocupar, a gente se desumaniza. Seja com tecnologia, seja com a correria, seja com os objetivos financeiros, com vários objetivos pragmáticos. e aqui você, tendo a oportunidade de dividir suas vivências com vivências tão ricas de pessoas que passaram por situações no mundo inteiro de extrema dificuldade, faz com que você repense as suas prioridades e traga uma qualidade de relacionamento ainda maior. Eu saio com muito recheio como ser humano. Eu conheci pessoas que vieram numa ideia do que não teriam mais um possível retorno, onde eu fui mais aprendiz do que eu pude ensinar. Me emocionaram a cada exercício realizado e trouxeram sabedoria daquilo que eles tinham mais belo, que era, eu quero ser aqui com vocês, porque lá não pude mais ser. E nisso eu me transformei como professor, como pessoa. Foi uma experiência muito gratificante poder trazer um pouco da minha experiência profissional para eles e ouvir deles a trajetória profissional nos seus países de origem, suas histórias de vida. Nossa, foi um aprendizado. Nunca pensei que eu pudesse aprender tanto com essa gente. Foi um aprendizado de conhecer o que é a realidade deles. Foi um aprendizado também para mim de entender que muitas vezes a gente se queixa de algumas coisas na vida e não está olhando para a situação que aquele que está do lado está vivendo. Então, eu entendo que essa gente tem uma energia, tem uma carga ali dentro que ele simplesmente não consegue botar para fora porque a situação não permite. Então, isso é o que eu saio desse curso. Conhecendo o ser humano de uma forma diferente e na sua capacidade de passar por situações muito difíceis e tentar, ainda assim, encontrar o seu sonho. Isso me tomou a emoção junto ao coração na realização daquilo que me parece autêntico ao ser humano. Ajudar ou acolher o ser humano naquilo que ele mais precisa numa ação de refúgio. Encontrar um porto seguro, encontrar um local que ele possa ser o melhor ser humano possível. O país... O país... Amém.